Olha o arrocha, arrocha, olha o arrocha do avião Vai, vai, vai Quem quer beber, quem quer beber, vem junto com o avião Quem quer beber, quem quer beber, vem junto com o avião E quem não aguentar vai ficar lambendo o chão E quem não aguentar vai ficar lambendo o chão Quem quer beijar, quem quer beijar, vem junto com o avião Quem quer beijar, quem quer beijar, vem junto com o avião E quem não gostar fica lambendo o sabão Aquele que gostar tem cem anos de perdão E quando a banda toca é muita sorrindura E quem não aguentar vai ficar lambendo o chão Quem quer beber, quem quer beber, vem junto com o avião Quem quer beijar, quem quer beijar, vem junto com o avião E quem não gostar fica lambendo o sabão Aquele que gostar tem cem anos de perdão Quem quer beijar, quem quer beijar, vem junto com o avião Quem quer beijar, quem quer beijar, vem junto com o avião Quem quer beijar, quem quer beijar, vem junto com o avião E quem não aguentar vai ficar lambendo o chão E quem não aguentar vai ficar lambendo o chão Quem quer beijar, quem quer beijar, vem junto com o avião Quem quer beijar, quem quer beijar, vem junto com o avião E quem não gostar fica lambendo o sabão Aquele que gostar tem cem anos de perdão E quando a banda topa já quer muita sujeira E quer aumentar o balmentário a chama metaleira E a galera dança, rebola, balança, faz zoeira A macharada doida toma banho de cerveja E a galera dança, rebola, balança, faz zoeira A mulherada grita quando cai na quebradeira E quebra, e quebra Quem quer beber, quem quer beber, vem junto com o avião Quem quer beijar, quem quer beijar, vem junto com o avião E quem não aguentar vai ficar lambendo o chão E quem não aguentar vai ficar lambendo o chão Quem quer beijar, quem quer beijar, vem junto com o avião Quem quer beijar, quem quer beijar, vem junto com o avião E quem não gostar fica lambendo o sabão Aquele que gostar tem cem anos de perdão